E aí meus manos, como é que vocês estão rapaziada? Só de boa? Espero que sim, tá guys? Eu tô ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vou atualizar pra vocês, tá? A classezinha da Striker 9 que vocês me pediram no último vídeo que eu postei aí, se eu não me engano da Han 7, que era a combinação que eu tava jogando com ela. Então, like e se inscreve que a Strikerzinha é sim uma arma excelente, tem um feeling muito bom. E pô, se tu for novo por aqui, ou até mesmo antigo e não fez a inscrição ainda, para de dar bobeira, confere e se inscreve aí no canal pra não ficar de fora dos conteúdos. Fechou rapaziada? Simbora pro vídeo. Um fato curioso sobre a Striker, rapaziada, é que ela tem um dos melhores TTKs do jogo, ela foi nerfada e isso piorou ela, não vou mentir pra vocês, tá? Ela era sim a segunda SMG com o melhor TTK, mas se eu não me engano, depois de um tempinho que lançou ali a HR-M9, que ela começou a ser meta, deram uma nerfada nela, onde o TTK dela caiu tipo uns 20 milissegundos. Mas ela ainda é sim, tá? Passando aí na tela pra vocês verem o gráfico dela, o TTK dela ainda é muito bom, tá rapaziada? E pô, aquele ganchezinho, pô, básico aí, né? Se vocês quiserem adquirir depois dessa partida qualquer uma dessas camuflagens mais especiais, por exemplo, as do Zombies aqui, tá? Ou até mesmo as do Multiplayer, ou de algum evento que passou e que por algum motivo você perdeu, depois que o vídeo acabar, chama o Willzão lá no Instagram, tá? Passando aqui embaixo, tá? Arroba Will Brabo, fechou rapaziada? Aqui eu mando o link do Discord, do pessoal que coloca essas camuflens pra vocês no melhor preço possível, fechou? Então você não vai precisar grindar, eles vão colocar pra você lá na maior acessibilidade aí e vocês vão ter todas essas camuflens, as mais tops, as mais bravas, por um preço, pô, por um preço aí absurdo, fechou? Então, depois do vídeo, segue o Willzão lá, muito importante seguir e eu mando o link pra vocês, fechou rapaziada? Então, vou passar a build da Strike que vocês me pediram demais e vou mostrar ela pra vocês na prática como funciona junto com a gameplay de hoje, tá? Então, esqueça tudo, coronha removida, essa classe é full mobilidade, eu não recomendo ela de forma alguma pra você usar média distância, esquece, essa aqui é pra encurtar, tá? Você vai ter uma mobilidade muito boa, ela vai ficar muito rápida, muito veloz, tá? Ela tem um feeling muito bom, porém o recuo dela é um pouco chatinho sim, principalmente pra você que é do MT, tá? Então, você vai ter que montar alguma outra build aí pra se adequar a mais controle de recuo, tá rapaziada? Carregador aqui de 50 projetos, fechou? Acoplamento DR6, tá rapaziada? Nela vai ser muito importante, porque igual eu falei, só mobilidade, tá? Esquece o controle de recuo, então ó, full mobilidade aí, fechou rapaziada? Quando a gente vai tá usando o cano longo Striker pra aumentar o alcance de dano dela, ou você pode usar esse cano aqui, tá? O Strike Stub pra dar mais ainda velocidade de movimento, tá? Mas aqui nela eu tava usando o cano longo Striker Recon, fechou? Pra aumentar mais o alcance e também a velocidade dos projetos, tá? Esse daqui diminui tudo isso que esse aqui melhora, fechou? Na boca, rapaziada, eu confesso pra vocês que eu já testei tudo, 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 tudo Sua bicha Pra controlar recuo, o Jack BFB, ele ainda continua sendo o melhor Só que ele tá piorando, pô, as velocidades projéteis, né? Então, isso é bem chatinho E ele piora aqui também, ó Coisas que a gente tá tentando priorizar nessa classe, que é a mobilidade dela, né? E também o tempo pra apontar a mira Então aqui, ó, já vai lá pro Beleléu, vai pra casa do chapéu Então a gente é obrigado a tá jogando aqui com o Quebra Chama Zen Então, fica dessa forma a build da Strike que eu tô usando Essa é a Strike que eu venho usando desde quando ela tomou nerf Se você tá afim de melhorar a sua gameplay, a minha linha exclusiva de controles do Will Brabo Já tá disponível no site da Stealth Controles Tem grip, pedals, clique de mouse aqui, ó Que vai melhorar absurdamente o seu tempo de resposta aqui nos gatilhos Clique de mouse, rapaziada Adquira já no site da Stealth Controles, tá? Usando o cupom WILLBRABO Você ainda vai ganhar um desconto e dar aquela moral pro canal, fechou? Link na descrição E presta atenção se você tá afim de comprar jogos muito mais baratos aí Contas digitais, alpha games MW3 A partir de R$29,90, rapaziada Usa o cupom do canal que ainda vai ganhar mais um desconto Sim, R$29,90 Link na descrição Tem MW3 Tem o novo FIFA 24 Vários jogos lá, fechou? Mas igual eu falei pra vocês O TTK dela ainda é muito bom Ela ainda é tipo top 5 melhores SMGs É 630 mais ou menos o TTK dela Vocês tão vendo aí passando na tela E ela ainda é sim uma das melhores SMGs, tá? Pra você sair um pouco ali Daquela questão da HR-M9 Só ficar jogando com ela Então dá pra brincar com algumas outras armas Sim, tá? Inclusive durante a partida Eu mato vários caras com a HR-M9, tá? Até mesmo com a MR-9, a RAM-9 Tudo novo, né, rapaziada? As SMGs do Meta, fechou? Então, like, se inscreve Pô, nem deveria tá pedindo isso Mas acompanha a partida pra vocês verem na prática Como que ela tá funcionando aí Fechou, guys? Comenta bastante Que os comentários de vocês Pô, tá sendo absurdo Está muito legal Rebirthzinha Voltando, então Acompanha as lives Não dá bobeira Assista aí todos os vídeos E ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo Fechou, rapaziada? Beijão Até a próxima live Ou o próximo vídeo Valeu, falou e... Fui! Fingi que começou agora Essa partida Tô voltando pra lá Tô aqui Tem cara aqui, viu? Tá em cima, Cipá Peguei um O outro tá correndo atrás de mim Meu Deus Boa Tô passando pro lá Que tô voltando Tô voltando Peguei o de cima também Tem um aí em cima Tem um em cima Joguei duas centex Os caras ressou, mano Não é possível, véi Pulei Pulei pra baixo também Pronto, você tá olhando aí Se você pular aqui na torre... Morreu Mira ponte Dois e no ponte Tem vir no ponte Tem outro time aqui comigo, véi Não dá Tá Tudo tem vir no outro horário Aqui na esquerda Tem que tomar cuidado Tô guivado aqui, Bial Tem, mano Tem que guivar mesmo Tem a cara aí Na sua direção Aqui, ó Pra cima Tô vendo aqui já Tá aqui ainda Tá aqui ainda Eu acho que é mais de um Já vi ele já Derrubei O outro tá na casa da direita E o outro tá em cima Tão fightando lá, ó Peguei um Tá, tô mirado Relaxou, relaxou Tô vivo Só guiva Tô botando Já era Voltei, voltei Voltei pra fight Dá pra pegar ele agora Mano Não sei Eu pensei que já tava ali Tem outro em cima do telhado Vai morrer você, ó Segura, segura Meu Deus Pula pra caixa Pula pra caixa Pula pra caixa Ah é? Tá Os caras de cima aí Que me matou Na verdade Não tem mais Tem cara Loja? Não tem Não tem Não tem Tem mais cara Tudo pegado Lá Vai pra zona segura Ajuda 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 Nossa Mano Olha esse trekking no cara Deu tempo Deu tempo Mano Mano Só refrag Confia Tem dois aqui, ó Vamos por dentro aqui, ó Fechou pra nós Fechou pra nós Vem cá, vem cá, vem cá De boa, de boa, de boa Tô bem posicionado Tem um cara embaixo da barraca Morri Não, não, relaxa Você tem máscara Vamos lá Olha o cara ali Por aqui eu sou direitíssimo Tem máscara Não, acabou já Tem mais Se eu acerto essa faca, mano... Mano, cadê esse cara? A verdade é que o chat inteiro não precisa sofrer... Você me chamou do quê? Vai ficar aí também, só de raiva. Deixa ele aí, deixa ele aí. Me chamou de Luke. Meu nome não é Luke? Deixa ele aí, só pra ele... Vai ficar aí. Isso aí é pra nunca mais se confundir meu nome, viu-se, moleque? Beleza, tá bom, desculpa. Nossa, cê é o cara. Tem uma batata pra achar o resto deles. Seis animais. Seis animais. Nossa, um de vida, velho. Não, boneco... Olha esse dead slide, velho. Tô subindo, tô subindo. Cadê, cadê, cadê? Olha esse dead... Ah, não, nunca morreu, mano. Como, velho? Que eu morri por esse cara? Eu não sei. Ele te matou. Aí você morreu. Oh boy. Nem pra eu achar um bagulhetes aqui pra arrestar vocês. Vou tentar ir na loja, tô com 12 mil. Cai onde você quiser, cara. A vida é sua. Que eu quero pegar minha arma de lá. Uma arma... Duas armas... Preciso do motor aqui agora. Não, não problema. Ó o cara aqui, ó. Tem um cara dentro do lugar, gente. Tem um cara dentro do lugar, gente. Olha. Embaixo ou em cima? O cara tava de máscara dourada e jogou uma mina de dispersão. Me quebrou, velho. Bicho pilantra, mano. Nunca confio em... Viola na praia, mas o Neymar, é verdade? Sim, sim. Sinal de semana passada, mano. Tava em Cancun. Eu, Neymar... Tava também o John Vlog... Se você tá afim de adquirir qualquer uma dessas skins mais raras por um preço absurdo. Você que não tem tempo de grindar. Para de dar bobeira. Me chama no meu Instagram. Tá passando aqui embaixo. Arroba Will Brabo. Que eu mando o link do Discord do pessoal pra vocês. Só falar que veio por mim. Eles colocam qualquer uma dessas ou qualquer outra de evento especial que você perdeu. Pelo menor preço possível. Lembrando que a venda dos CPs dos Codpoints pela metade do preço também voltou. Então, só me chamar no meu Instagram. Arroba Will Brabo. Segue nós lá que eu mando o link pra vocês. Fechou?